O que que é a lambaricultura? Lambaricultura nada mais, é do que a criação do pequeno notável, que é o lambari. Principalmente hoje pautado no lambari de rabo amarelo. Mas tem diversas espécies de lambari. Temos o lambari de rabo vermelho, tambiú, tambiulaçu. Temos a pataca, que o pessoal também chama, piaba, e aí vai. Hoje, nós temos aí uma demanda por esse bichinho. E tem se tornado bem viável nas pisciculturas. Então vamos tentar dar um pequeno histórico de como chegou nisso daí. O lambari, ele veio como uma praga, iniciou-se como uma praga nas represas. Porque ele vinha aí, junto com a água, pros lagos, pras represas, onde se criavam aí, geralmente, peixes redondos, o piau, os peixes comerciais que nós conhecemos aí de mercado. E no dia da despesca, estava cheio de lambari, ninguém não tinha colocado lambari lá e ninguém sabia de onde era. E aquilo era um transtorno, porque o lambari come. Então você joga a ração pro pacu, pro caranha, o lambari vai comer. Então, era visto como um prejuízo. Com os passados do tempo, com o meio de dar uma destinação final que não seja a morte, o consumo, que é como era muito. Ou, usar como ração alternativa pra peixes de corte, como o dourado, ou pintado, alguns peixes assim, que terarucu. Começou-se a vender como isca viva, até porque começou a faltar a isca pro pescador lá no rio. Então ele começou a levar a isca consigo, até por ser mais prático. Então se iniciou esse mercado, aí verificou-se que poderia se render alguma coisa com relação ao lambari. Com o se passar do tempo, os bares e tal, descobriram um petisco maravilhoso, que é o lambarizinho frito. E aí sim, se instaurou a lambaricultura muito ali pro lado de Santa Catarina, mais pro lado do sul, tem um consumo maior. Mas o centro-oeste, norte, nordeste, também tem aumentado. O sudeste também, interior de São Paulo, tem bastante piscicultores criando só lambari. Então se criou isso daí. Então veio-se essa demanda, e aí se criou a lambaricultura, começou-se as pesquisas e as formas de produção. E viu-se que é muito mais viável que o peixe redondo, é muito mais viável que a tiláquia. Porque o lambari a gente pesca de 4 a 5 vezes ao ano, dependendo dos tanques. O lambari ele reproduz em tanques, então eu não preciso gastar com alevino. O lambari, ele me dá condição de ter uma renda mais próxima uma da outra. Então com isso, muitos piscicultores no Brasil afora, começaram a trocar os seus tanques, começaram a trocar a produção dos seus tanques pelo lambari. E com isso, graças a Deus, tem crescido bastante a lambaricultura no Brasil. E nós temos aí conseguido disseminar essa cultura do lambari. Falta-se muito, tem muita coisa ainda para rodar, mas eu tenho certeza que é o futuro. Muitos apostam em peixes grandes, mas cada vez mais nós temos menos espaço. Hoje nessa caixa de 500 litros, lembra, nosso projeto é de mil lambaris aqui dentro. Mil lambaris vão me dar aí, 20 gramas, em torno de 17 gramas cada um. 17 a 20 gramas, tá? É muito, é muito peixe. Com 10, 15 lambaris, 20 lambaris, você tem uma porção perfeita, você tem um jantar pronto. Já é, como diz aí, já é uma mistura. Então é sim um peixe que tem um potencial econômico muito grande, tanto como isca, como como corte. Aí tem uma terceira vertente, que seria mais para peixes ainda juvenis, que é para ração de aquários jumbos, né? Então, alguns aquaristas gostam de criar alguns peixes jumbos, alguns peixes de corte, alguns peixes carnívoros e precisam de peixes para alimentar esses aí, e utilizam do lambari. É uma terceira vertente, tá? Bom, Igor, beleza. Quero criar o lambari. Qual lambari que eu escolho? Bom, qual lambari que você vai escolher? O lambari de rava amarelo. Ou tambiu de rava amarelo. Tá? É um peixe que reproduz em cativeiro. É um peixe fácil de reprodução. É um peixe que chega a 14 centímetros. Tá? Tem relatos de 15, 16. Mas, em média, você vai abater ele com 10, 12 centímetros no máximo. A fêmea, com uma hacha em torno de 8. Você pode separar matrizes e fazer reproduções anuais. Vocês vão parar um pouco de reprodução na época do frio. Se for uma região quente, igual que o centro-oeste, é que a gente tem aqui praticamente dois meses de temperaturas um pouco mais baixas. Então, são dois meses sem reprodução. O resto do ano, toda vez, todos vocês vão ter reprodução. Uma fêmea reproduz um casal, você pode pegar em torno de 8 mil, 9 mil alevinos. Ovos, quer dizer. Então, larvas, dá 3 mil alevinos por casal. Tá bom? É lógico, isso aí é uma reprodução assistida, né? Você vai separar, fazer a reprodução lá natural. Se for induzida, mais ainda. Tá bom? Você pode fazer indução ou natural. Os dois ele reproduz bem. O lambarido a rabo vermelho, algumas pessoas podem me questionar sobre isso. É bom? Pode ser, cara. Mas, ele até atinge um tamanho legal também. Só que ele é muito difícil a reprodução dele em sistema de recirculação. Tá bom? Em tanques até, em tanques escavados, até que vai bem. Reproduz legal. Mas, pro nosso sistema não. Então, vamos lá. O lambari é o de rabo amarelo. Escolha feita. Manejo bem feito. Igor, o que que esses bichinhos comem? Boca pequena, muito voraz. Come de tudo. Ele é onívoro. Onívoro. Ou seja, come de folha a outro peixe. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Deixou sem ração. Eles vão comer um ao outro. Isso aí é fato. Porque a densidade é muito, o espaço é pequeno. A densidade é muito grande. Ficou sem alimento. Eu vou comer. Eu preciso comer. Então, o que tem que comer o outro. Eu vou comer o outro. É isso que acontece. Então, ração pra eles. Quatro vezes ao dia. Cinco vezes. Toda vez que eu passar no tanque, dou um pouquinho. Sempre pouco. Lambari come jogando água pra fora. Lambari não come devagarzinho. Come jogando. Espirrando. Tá bom? Então, espirrou. Continua jogando. Parou de espirrar a água. Parou de subir e jogar a ração pra cima. Jogar a água pra cima. Cessa a ração. Recolhe o que ficou na superfície. Vai apodrecer a sua água se ficar lá. Tá joia? Então, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes ao dia. Aí, eu não tenho esse tempo. Duas vezes. Três vezes ao dia. Tá? Não tem esse tempo. Amarra uma espiga de milho. Dentro do tanque. Deixa lá. E aí, você vai trocando. Milho verde mesmo. Milho fresco. Tá bom? Porque aí você evita um pouco do canibalismo. É... Com relação a... Que ração eu vou dar? Hoje, infelizmente, a gente não tem uma ração própria calambaria ainda. Nós não temos... Devido a quantidade ainda ser pequena de produtores. Embora eu tenha crescido bastante nos últimos seis anos. Mas ainda nós não temos uma específica. Mas nós temos de pétis pequenos. De grãozinhos pequenos. É... Rações escruzadas. Mas a proteína é muito alta. Então... Pouca ração de novo. Pouca ração. Proteína é muito alta. Ele não necessita de tanta proteína. Então, põe um pouquinho. Come. Vai aos pouquinhos. Pra não acontecer. Igor. Ração desse tamanho é muito, cara. Concordo. Demais. O maior custo da sua produção é ração. Lembra disso. Então, o que nós vamos fazer? Pega de 32%, de 26%, que é muito mais barata. Coisa aí de metade ou menos da metade do valor. Tritura ela. E faz o raçoamento. A raçoamento. Vai jogando lá, um pouquinho, do mesmo jeito. Só que lembrando que, virou pó. A chance de cair e de sujar é muito maior. Filtragem tem que estar bombando. Tá bom? Senão você acaba perdendo seus zombarizos. E... É... Posso jogar quirela? É... Farinha de mandioca? Cara, pode. Mas não recomendo. É conta sua. Não fui eu que falei. Tá? É... Há pessoas que jogam. Não tem o mesmo rendimento. E tem muita mortandade. Tá bom? Então... Vamos orar a Deus aí. Que Deus ilumine esses fabricantes de ração. Pra que traga ração própria. Lambari já existe. Já pesquisa. Já tá pesquisada. Já tá. Mas não tem demanda ainda, galera. Então, vamos difundir a lambaricultura. Pra que a gente consiga. Essa... Essa demanda de ração. Tá bom? Então é isso. É... Mas sempre degrau por degrau. Mostrando sempre pra vocês. Onde é que a gente quer chegar. Galera. Vamos difundir a lambaricultura. É muito gostoso o lambari. Tá? Tá? E dá. É rentável. Galera. Agradeço a vocês. É... Foi um bate-papo só. Tá? Ficou cansativo. Longo. Mas eu acho que deu pra vocês terem uma visão do que que é o lambari no Brasil. Tá? A região sul aí está de parabéns pelo que vem fazendo com o lambari. Principalmente Santa Catarina. Santa Catarina. E... Vamos... Vamos pra frente. Vamos levar esse canal pra frente também. Nos ajuda. É... Dá o like. Comenta. Critica. Enfim. Faça esse canal crescer pra gente levar essa playlist pra frente. Tá bom? É... Igual eu falei. Quer o lambari rosa? Deixe no comentário se quer. A gente vai correr atrás. Vai conseguir as matrizes. Vamos fazer reprodução. Começar do zero. Reproduzir. Eu quero reproduzir o lambari. Mas o rosa. Se vocês quiserem reproduzir o lambari, comenta aí. Tá bom? Até uma próxima. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe vocês.